A Polícia Militar do 18º Batalhão tem intensificado o combate ao crime de tráfico de entorpecentes aqui no município de Monte Alegre, área de atuação do 18º Batalhão, assim como também no município de Prainha, onde o 18º Batalhão também é atuante. Nessas ações de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar deu início ao ciclo de palestras em escolas, tanto na área urbana quanto também na área rural. É muito interessante essa parceria entre escola, Polícia Militar e até mesmo a família, que a gente faz a situação de palestras em escola, nós temos o Programa de Prevenção à Droga e à Violência, que é o PROERD também, que é uma parceria com a Polícia Militar, escola e a família. A gente faz esse atendimento preventivo, tentando levar informações que visam a questão de prevenir os jovens a não entrarem nesse mundo das drogas, porque nós sabemos que é muito melhor prevenir do que remediar. A Polícia Militar age nesse sentido também, fazendo o trabalho repressivo, mas em contrapartida também, realizando a prevenção, realizando a orientação na situação primária, que são as escolas, os ambientes comunitários, e a gente está sempre muito atento e solícito a atender esse tipo de demanda. O início foi nesta quinta-feira, dia 30, aqui no auditório da Escola ETEPA, Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, com a participação de alunos. Bom, essa semana nós iniciamos com o primeiro ciclo de palestras, através de rodas de conversa, com representantes de instituições do nosso município. Na segunda-feira, nós tivemos com a participação do Conselho Tutelar, onde eles trouxeram informações orientativas e informativas para os nossos alunos. Hoje nós estamos recebendo representantes da Polícia Militar aqui, do 18º Batalhão, Urupatuba, trazendo um tema para reflexão. Melhor é prevenir, não use drogas, seja consciente. Então, hoje eles estão aqui, trazendo essas informações para a nossa comunidade escolar, de forma orientativa, e de forma que eles possam absorver e tomar para si, quanto ao uso de drogas, seja elas entorpecentes ou não. A nossa comunidade escolar, ela sempre teve essa oportunidade de estar, através de palestras, sendo informada e orientada quanto a diversos temas bastante relevantes atualmente sendo discutidos aí na sociedade. Então, esse ciclo de palestras iniciou a partir de segunda-feira, e nós teremos outros temas também, com participação de psicólogos, com participação de especialistas na área da educação, trazendo temas para a nossa comunidade escolar. E aí, até para Monte Alegre, a gestão escolar sempre se preocupou em estar abordando esses temas de forma orientativa, e que o nosso aluno saia daqui um cidadão consciente para a sociedade, além da formação profissional. Bom, meu nome é Matheus Neira Neto, eu sou estudante da ETEPA e faço curso de enfermagem aqui. Estou participando desse primeiro ciclo de palestras que está acontecendo aqui na ETEPA. Na segunda-feira, nós estivemos participando de uma palestra com o Conselho Tutelar, que foi algo também muito, muito mesmo aproveitador, que trouxe uma, eu posso dizer, uma nova imagem do que a gente tinha antes. E a gente está aprendendo muita coisa, e hoje nós estamos aqui com uma palestra com a Polícia Militar, que está também falando sobre um assunto muito importante, que infelizmente tem crescido muito dentro da gente, e principalmente na parte dos jovens, que é, eles estão falando sobre o controle e sobre também a prevenção das drogas. E é algo que a gente tem analisado, que infelizmente tem crescido muito no meio dos jovens, e eu como também sou um jovem calouro e trabalho com pessoas, trabalho com jovens também, com palestras, analisei que é algo muito importante ter isso, por quê? Porque além de ajudar a prevenir, também vai diminuir muito com o que os jovens chegam a usar, chegam a ter acesso a essa substância. E a Polícia Militar hoje está fazendo um trabalho excelente aqui na Etepa, já observamos que é um trabalho, além de ser uma palestra, é uma palestra bem dinâmica, a qual nos ajuda a entender sobre o assunto, e é algo muito importante. Um dos principais focos da Polícia Militar é orientar esses adolescentes, esses jovens, sobre o tráfico e o consumo desse produto entorpecente. Tendo em vista que nos últimos dias, aqui em Monte Alegre, a polícia realizou várias apreensões de drogas e também prisão de pessoas. E no meio dessas apreensões estão também os menores de idade que estão sendo envolvidos no tráfico de drogas. Bem, ultimamente nós observamos uma incidência grande e uma crescente, na verdade, em flagrantes de atos infracionais, tanto de tráfico de drogas quanto de consumo, isso praticado por menores de idade. Então houve uma preocupação, além de manter as nossas operações, que já comumente já fazemos, nós começamos a implementar um ciclo de palestras. Esse ciclo está iniciando hoje, aqui na ETEPA, e se estenderá tanto ao município de Monte Alegre quanto de Prainha, além das comunidades aqui adjacentes. Essa preocupação em implementar a ação preventiva veio justamente dessa grande incidência que estamos tendo ultimamente em jovens, em adolescentes, até crianças envolvidas no tráfico de drogas e no consumo. E muitas crianças também sendo aliciadas para o tráfico. Então, diante dessa preocupação, nós estamos começando esse ciclo de palestras e o assunto para levar esses jovens é justamente sobre o combate às drogas e também o combate à violência e à criminalidade de um modo geral. Dessa forma, a gente consegue trabalhar no jovem que daqui a alguns anos possa estar longe desse mundo da criminalidade. Esse semestre também a gente já vai atender algumas escolas com o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência à Droga e à Violência. Só que além do PROERD, a gente também vai estar nas escolas atendendo os jovens com palestras de modo a orientar tanto o corpo discente quanto o corpo docente em como agir quando essas situações ocorrerem dentro dos educandários.